Então vamos lá para a correção da atividade Dê os nomes das seguintes substâncias Primeiro eu tenho essas substâncias aqui Igor tem o nitrogênio Logo, eu sei que essas substâncias são funções orgânicas nitrogenadas Porque tem a presença aí do nitrogênio Só que eu tenho a amina e a amida Como que eu faço para diferenciar uma da outra? A amida da amina Bem, a amida eu vou ter a presença do oxigênio E na amina eu não tenho o oxigênio Então na amida eu tenho o oxigênio Na amina não, as aminas não tem oxigênio Então vamos lá, olha só Eu tenho aqui uma função orgânica nitrogenada Porque tem o nitrogênio E ela não apresenta oxigênio Logo, eu sei que ela se trata de uma amina Por quê? A gente tem que lembrar que a amida A função orgânica amida Ela tem, é uma função orgânica derivada do ácido carboxílico Na qual eu vou ter a hidroxila substituída pelo nitrogênio CH3NH2 Qual o nome dessa substância? Eu já sei que ela se trata de uma função orgânica amina Então qual o nome dessa substância? É bem simples, eu posso colocar de duas maneiras Considerando essa partizinha aqui como sendo a ramificação ou não Vamos utilizar como se fosse a ramificação Quantos carbonos eu tenho aqui? Apenas um, então é met Como se trata de uma ramificação, eu coloco il E então eu completo com amina Por quê? Porque se trata de uma amina Metilamina Ou eu posso colocar de outra maneira Qual seria essa maneira? Primeiro eu vou colocar aqui Quantidade de carbono No caso, met Que tipo de ligação ele faz? An E então eu completo com metanamina Amina Tá? Então eu tenho essas duas maneiras Metilamina ou metanamina Metanamina Olha só aqui novamente Nesse segundo exemplo Eu vejo que eu tenho aqui o NH Tá? É um NH E eu tenho do outro lado CH3, CH3 Eu tenho algum oxigênio aí? Não tenho Sei que se trata aí de uma amina Tá? Se tivesse nesse segundo exemplo Veja que ela tem apenas um hidrogênio aqui Então ela substituiu dois hidrogênios, né? Logo ela é uma amina secundária Então vamos lá Qual o nome dessa substância? Eu vou Como se trata de uma amina aí secundária Eu posso colocar os dois como se fossem ramificações Logo eu vou ter essa parte aqui, né? No caso como é apenas um carbono vai ser metil E essa parte aqui também que vai ser metil Né? Porque é apenas um carbono Metil Só que eu tenho dois metil Se são dois metil Eu posso chamar de di, né? Di Então como que vai ficar Essa substância? Di Metil Amina Nesse terceiro exemplo aqui Veja só Agora eu tenho aqui novamente o nitrogênio Mas olha só Ele tá ligado a uma carbonila, né? Tá ligado a uma carbonila Ao carbono ligado a uma dupligação oxigênio Nitrogênio ligado a uma carbonila Eu sei que se trata de uma amida Amida Porque tem aí a presença do oxigênio, tá? Então essa amida Ela tem uma nomenclatura Parecida com as amina Então vamos lá Como é que ele vai falar o nome dela? Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? A minha cadeia principal é onde eu vou ter O maior número de carbonos, né? Vai ser aqui, ó Essa aqui é a minha cadeia principal Então quantos carbonos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco Logo eu vou utilizar pente Que tipo de ligação eles fazem? An Que é ligação simples, né? E então eu termino com amida Então o nome dessa substância é Pentanamida Nesse outro exemplo aqui Olha só Se trata de uma amina ou de uma amida Onde eu tenho meu grupo funcional? Tem bem aqui, ó Nitrogênio ligado aí a uma carbonila, tá? Então se trata de uma amida Nitrogênio ligado aí a uma carbonila Se trata de uma amida, certo? Então vamos lá Qual o nome dessa substância? A gente já viu Que quando eu tenho aí O anel aromático Eu posso, no caso aí das aminas Eu utilizo como fenil Se tratando aí de se for É uma ramificação Ou eu posso utilizar o termo Benzeno, tá? Então eu posso ter essas duas configurações Como se trata de uma amida A gente vai utilizar o termo Do benzeno, tá? Então eu vou utilizar o termo do benzeno Como que a gente vai montar essa molécula? A gente tem duas partezinhas aqui, olha Ligado ao nitrogênio Ao meu grupo funcional Que a gente vai tratar elas como sendo ramificação Logo Vai ser metil Porque é apenas um carbono E aqui também vai ser metil Porque é apenas um carbono Como são dois metil Então a gente utiliza o di, né? Dimetil Porque são dois Se fosse três metil Seria trimetil Como são dois Eu vou utilizar o dimetil E então a gente vem pra cá Só adiantar o nome agora Como são dois dimetil Eu vou utilizar o dimetil Como se trata aí do anel aromático, né? O benzeno Vou colocar benzeno E como se trata aí de um amida Amida Então o nome dessa substância é dimetilbenzamida Tá? O nome dessa substância aqui Dimetil Porque são dois metil Benzã Né? Porque é o anel benzeno E amida Porque aí eu tenho aí o grupo funcional amida Tá? Então Dimetilbenzamida E então Nessa segunda parte A gente vai fazer o caminho inverso A gente vai fazer A gente vê o nome da substância E vamos tentar fazer aí a estrutura Desses compostos, tá? O primeiro é o dietilamina Aqui é um pouco mais fácil Eu já sei identificar Que função orgânica pertence, tá? Amina Então Eu sei que essa amina É o NH NH Ou NH3 NH2 Ou N sozinho Tá? Então vamos lá Eu sei que é o amina Tem um nitrogênio Eu sei que tem o di Que representa dois, né? Di é dois Etil Então tem duas partezinhas Etil Como eu sei que se trata de um amina Dietilamina Então Eu coloco o nitrogênio aqui Vou colocar o nitrogênio Igor É uma amina primária E secundária E terciária A gente vai ver agora Olha só Dietil Etil Eu sei que etil É dois carbonos Porque Etil é dois, né? Então é dois carbonos Etil Só que é dietil Então é para um lado E para o outro Porque se eu colocasse para cá Aí não seria mais etil Já seria Não seria et, né? Seria quatro carbonos Seria but Então Como é dietil Então é et para um lado Et para o outro Dois Dietil Tem outra parte Identificando algum outro carbono Não tem Então eu sei Que esse nitrogênio Ele ainda tem um hidrogênio Bem aqui Olha só Porque não tem outra parte Que identifique outro carbono Só amina Nitrogênio De Porque é dois Etil Et, né? No caso Et dois carbonos Dois carbonos Etil Duas partezinhas de dois Então eu conecto aqui H2 H3 H2 H3 Então Essa amina Ela é uma amina secundária Por quê? Porque ela tem dois hidrogênios Sendo substituídos Tá? Dois hidrogênios Sendo substituídos Nesse segundo aqui Fenil de lamina Eu sei que o fenil É o anel benzeno Tá? O fenil é o anel benzeno Pronto Fenil de metil Olha só O di Novamente Di é dois, né? Duas partezinhas iguais Que partezinha? O metil Mete Um carbono Então eu tenho duas partes De um carbono separado No caso seria Carbono Carbono, né? Lamina Ligado aí A uma amina Né? Esse fenil Fenil de metilamina Eu tenho o fenil Ligado aí O meu nitrogênio E olha só E olha só Eu tenho dois de metil Logo eu sei que esse nitrogênio Ele está ligado a um metil E ele está ligado novamente a outro metil Porque são dois metil Tá? Tá? Então Fenil Dimetil Lamina Mesma coisa aqui Olha só Dimetil Dois Dois Dimetil Amina Fenil Dimetil Amina Vamos para esse terceiro exemplo Dois metil Propanamida Agora eu sei que é amida Tá? Agora aí eu tenho aí Amida Como que eu faço isso? Eu sei Que amida Eu tenho carbono Ligado a uma dupla ligação E aqui eu tenho Um nitrogênio Isso aqui é o meu grupo funcional E ele fala o seguinte Propan Propan Então eu sei que nesse propan Eu tenho três carbonos Como eu já tenho um Dois Três Propan Três carbonos Três carbonos Três carbonos Propan Metil Só que esse metil É uma ramificação Ele está em qual carbono? Ele está no carbono dois Ele está no carbono dois Então ele vem para cá Então essa aí é a nossa substância H2 Olha só Aqui eu boto Um hidrogênio Que está faltando Aqui é três hidrogênio E aqui eu tenho Três hidrogênio também Então essa substância É essa daí Tá? Essa substância aí Olha só Amida Né? Essa parte aqui Propan Metil Dois metil Ó Dois metil Propan Amida Beleza? Olha só Esse quarto exemplo Três metil Botan Amida É quase a mesma coisa desse Se eu sei que é amida Se é amida Tem o grupo funcional aqui Tá? Esse daqui Olha só Aí ele fala Três metil Butan Três metil Butan Butan Esse butan O que? Que quer dizer que são quatro carbonos na cadeia principal Como eu já tenho um completo com Mais três Um, dois, três, quatro Butan Metil No caso tem uma ramificação De quantos carbonos? De um que é met, né? E que tá em qual carbono? No terceiro Então Um, dois, três Então esse metil Ele tá bem aqui Olha só No carbono três Então está aí Agora é só completar com os hidrógenos Que tá faltando, né? Aqui falta dois Aqui falta um Aqui falta um Dois Três Aqui falta um Dois Três Então está aí a nossa molécula formada Três metil Olha só Três metil Esse carbono, né? Que tá ligado aí Esse carbono que tá ligado Esse daqui, ó Esse aqui é a ramificação Três metil Butan Um, dois, três, quatro Amida Beleza?